Vem cá você, meu amigo. Fala aqui no microfone. Qual que é teu nome? Rasputin. Senhor Rasputin. Ó, Rasputin. É, é. A Fran, tô aqui com a Fran da rádio. Te conhece. Ah, o Rasputin, muito bem. Fala, me dá um... O que que tu tá achando da feira, cara? Fala aqui, o que que tu me conta aqui? Cara, tá bem legal. Ainda tá com pouca gente hoje. Ontem tava bordando isso aqui. Acho que tá começando a encher agora, na verdade. Sim, o pessoal do Rio gosta da coisa um pouco mais tarde, né? O pessoal da noite, boêmios. Para o trabalho, toma aquelas cervejas. Só deixa eu descrever a cena aqui. A gente tá aqui no centro da parte da... na área do Castelo do Fetiche, onde eles recebem uma masmorra montada, onde o pessoal aqui da comunidade do Rio tem um grupo bacana aqui. Eles recebem... Depois do show do palco, o pessoal passa aqui os... o... 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 o pessoal que tava assistindo vem aqui pra experimentar algumas coisas, então, eu experimento um pouquinho de... o... 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 e ele tá rodando a parceira dele aqui, qual o seu nome querida? Fala pra mim. Eu sou a Letys. Eu tô tendo que rodar aqui. Eu sou a Letys, só bota um rascutinho e tô aqui no ando. E você tá pendurado aqui, ele tá rodando você feito o peão. Deixa eu ver outra aí, falou querido, muito obrigado, um abraço, vem cá você. Não foge não, deixa eu vir aqui no cantinho, fala seu nome aqui pra Fran. Meu nome é Lilith. Lilith. Chiquésima, né? Fran te mandando um beijo. Outro pra ela. Então, me dá você, você já faz feira há um bocado de tempo, né? Eu coloco o Castelo do Fetiche desde a primeira edição. Desde sempre. Desde que a feira existe. Nem era sexifera, não? Não, era hotfair. Houve uma evolução de nomes. Isso aí, uma evolução de nomes. Era hotfair, eu tô desde a número 1. Esquentou, 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 ficou sexy. Tá certo. Olha, esse espaço tá muito bem montado, muito legal. Inclusive essa fumacinha aqui dá um tom meio de masmorra. Me fala, como é que você vê a receptividade desse público que não é desse ramo, que entra aqui, vê esses shows, esses artistas ali fazendo performances de dominação, submissão. Como é que você vê essa receptividade deles e as perguntas que eles trazem? Olha, é muito legal. Principalmente os casais, né? Os casais sempre foram o forte no Castelo do Fetiche. Eles vêm cheio de curiosidade. Como é que eles podem levar aquilo pro relacionamento deles, né? O que eles podem agregar. E é muito gostoso ensinar pra eles como lidar com o fetiche em casa. Eu, na feira mesmo, tive algumas experiências muito interessantes. Tenho certeza disso. Mas pergunta pra ela, Gádia. Eu tinha trazido pra feira uma cama de bondage. E aí entrou um casal e aí ele falou assim pra mulher dele, Amor, me amarra ali na cama de bondage, amor. Me amarra na cama de bondage. Aí ela, ah, tá bom, eu amarro. Aí me pediu ajuda e tal. E eu fui ensinando a ela como é que prendia ele, como é que fazia as amarrações. E aí ele ficou ali, né, deitado de bruxos, todo amarrado. E ele falou assim, amor, agora pega um chicote com ela e me bate. Aí ela disse assim, ai amor, eu te amo, eu não posso te bater. E aí ele falou assim, não amor, por favor, me bate, me bate, amor. Mas você tem que me bater porque você me ama. Aí ela falou assim, não, mas amor, eu te amo muito, eu não posso te bater. Aí eu puxei ela no canto e falei assim, olha só. O seu marido tá falando o que ele quer. Muitos maridos não conseguem dizer pro esposo o que querem. E aí eles procuram uma dominadora profissional pra bater neles. Ele tá te pedindo. Aí ela segurou, apertou a mão e falou, me dá o chicote. Aí começou a bater nele. E ele falava, isso, amor, lembra dos meus livros espalhados pela casa. Bate, amor. Aí ela batia nele e ele dizia assim, isso, amor, lembra da obra que você quer que eu faça e eu nunca faço na casa, amor. Aí ela batia. Aí ela começou a sentar o braço. Aí depois, né, no final ele super feliz, super realizado. E ela me puxou num canto, me abraçou e falou assim, obrigada, você salvou meu casamento. Você escutou isso, Frank? Você escutou isso, Frank? Escutei. Pergunta pra ela. Diga. Pergunta pra ela se... Eu vou botar o fone no ouvido dela. Ela pode perguntar direto. Olá, Lilith. Tudo bem? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Tá? E aí ele entrou na fila. A gente, na época, o stand era diferente. A gente tinha a fila, como tem agora, mas não tinha os shows. As pessoas entravam na fila pra experimentar o fetiche. Só tinha a parte da masmorra com o pessoal recepcionando. Não tinha o show antes. Isso aí. E aí ele entrou na fila pra experimentar. E aí ele, né, caiu na minha mão. E eu prendi ele no... Não era nem o X. O X tava ocupado. Eu prendi ele num separador de braços, que é o mesmo que eu tenho pendurado aqui. Dessa vez ele tava encostado no canto. Esse separador? Nossa. E aí eu tava encostado na lateral do stand. Eu prendi ele ali e peguei o meu chicote mais levinho. Ele tinha 22 aninhos. Eu sou 17 anos mais velha que ele. Então eu peguei o meu chicote mais macio. Comecei a bater nele e falei, neném, quando você não quiser mais, você fala que eu paro. E aí ele me responde assim, e eu lá sou homem de pedir pra parar? Eu falei assim, ah, não é não? Vamos ver. Aí larguei esse chicote levinho, peguei a minha correia dupla de couro e sentei no sarrafo. Aí ele apaixonou. Pronto. Sentei no sarrafo. Ele ficou igual a zebrinha. Uma mistra vermelha e uma branca. Uma vermelha e uma branca. Aí tudo bem, né, despedimos. Quando ele pediu pra parar, depois de quase derrubar o stand, que ele já não conseguia mais ficar com o pé no chão, o jogo dobrado. E aí ele pediu pra parar, eu soltei ele e ele foi embora. E aí depois eu fui fazer uma performance num dos outros. Tinha uma boate na feira. Eu fui fazer uma performance na feira. Ele tava lá. Nessa boate. E ele tava assistindo. Na hora que o mestre de cerimônia perguntou se alguém da plateia queria experimentar, ele levantou o bracinho, apanhou de novo. Aí eu fui fazer uma performance no palco principal. Ele tava te seguindo. Quando o mestre de cerimônia perguntou se alguém queria apanhar e tal, experimentar como é que era, aí ele falou eu de novo e eu peguei ele de novo. Aí o senhor não sabe. No domingo quem aparece na fila de novo pra apanhar? O cara... Amor ao primeiro chicotada. A primeira não. A primeira, a segunda, a terceira. E aí ele foi a mesma coisa. Ele me seguiu no show da boate. Ele me seguiu no show do palco principal. E aí era domingo, era o último dia da feira. Eu tava desmontando o stand. E aí ele chega e tá lá. O stand tá fechado. Eu tô desmontando. A feira acabou e ele não vai embora. Eu falei gente, eu acho que esse menino não gosta exatamente de apanhar não. Ele gostou foi de mim. Eu falei, neném vem cá que eu vou te mostrar uma coisa aqui dentro. Bebei ele pro camarim, encostei ele na parede, tá, acho que ele um beijo na boca. E aí ele falou pra mim assim, ai eu não sei se eu vou querer apanhar sempre. E eu falei, não tem problema neném, eu também sei dar beijo. Já se passaram seis anos. Olha que delícia. Bom, Fran, eu vou ter que me deslocar. Dá um beijo. Beijo, beijo. Ó, tô me despedindo dela aqui. Fran, agora eu vou me deslocar. Deixa eu ver se eu falo com alguém aqui antes que comece o próximo show. Eu vou ter que sair porque o show, na hora do show, eu não vou conseguir falar aqui dentro. Porque é muito barulho. Deixa eu ver aqui. Enquanto você procura, eu vou mandar um beijo pro Carlos Casal Lobo lá de Juiz de Fora. Carlos Beronesi também ligadinho. Manda um beijo pro povo que tá ouvindo aí. Todos vocês podem participar aqui com a gente. DDD1599733292. Lembrando que Gladius Máximus está ao vivo, direto da feira Sex Ferry no Rio de Janeiro. Tá passando tudo o que tá rolando lá pra vocês aqui da Rádio Agita Planeta. Tchau. 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 Tchau.